Mano, a foto do Woodyner ficou muito pica. E Joseph, se tiver ouvindo, qual que é a runa? Ah, tenta fazer a runa tipo de jungle normal, que você vai de secundária de inspiração. Pode tirar. É, que é o lado de reduzir CDR e botinho. Eu tinha um conquer normal mesmo, então vambora então. Eu tô vendo muita gente upando todas as skills, aí tipo faz... Ou upa dois no R, um no W, um no Q, depois o E, no nível 5. Ou dois no Q, um no R, um no W, depois o nível 5, o E. Não sei se ficou confuso de entender. Eu não entendi nada. Mano, olha o tamanho do Deer! Olha o tamanho! Chega a parte aqui do bumbinha! Chega a parte do bumbinha! Mano, eu tô do tamanho do Balcai, mano! Que isso, pô, para. Então vou pra o quê nível 1? Só apertar Q, o que acontece? Eu viro um gelo. Caralho, o Deer tá muito pica, velho! Olha esse aqui, Marquinhos. Esse é o R? Pera aí, o que é isso? É uma galinha? Nívia! É a Nívia! É a Nívia com... Olha! What the fuck, velho? Eu não entendi. Só o reativado. Vamos ver, ó. Dual auto-ataque, dois. Aí eu aperto o Q de novo. Tá vendo que tem um quadradinho amarelo na skill? Depois você aperta. É só apertar de novo. Ah, esse é o Pog, né? Então Q, auto-ataque, auto-ataque. R, ó. R, ó. Smite, Q, auto-ataque normal. Aí R. Nossa, velho! Ah, o R é o bagulho do Mordekaiser real. Real. É igualzinho o Mordekaiser, velho. É slow. Acho que eu não falei isso. É interessante o slow, velho. Aí se eu apertar R de novo, ele estoura. Caralho, ele estoura, mas ele infecta alguém? Ele infecta... É isso? Ele infecta um bicho, não é? Ele fica seguindo um alvo, tipo a ultimate do Victor. Ah, é! Caramba, que interessante, galera. Olha, então pra cleanar é isso mesmo, mano. É Q, Q, dá 2 auto-ataque da passiva, R. Aí eu quero estourar outro R pra seguir, vamos ver. Ó, ele deixa seguindo e eu posso ir embora. Não, aqui não seguiu, velho, mas tá bom. Ó, W. W de novo. W de novo me dá uma big cura, é isso, né, Joseph? É. Duplica sua cura e duplica seu shield, basicamente. Caralho, mano. Desenca pra baixo, flechizinho pra baixo. Ó o Desenca, fi. Tô chegando, meu gatinho, segura. Matei o Joseph. Que isso, esse é meu menino. Vai matar ele não, porra. Ali. O Giro é forte, tá? Só isso que eu falo, velho. De 1 a 10, Joseph. Quão gostoso você acha que ficou esse rework? 10. 10 também, acho. Só de ter feito pro meu núcleo eu já achei 10 também, velho. Vai ter que virar neles, hein, tropa. Meu Deus, essa cala aqui é horrível, velho. Vamos, vamos, usa tudo nele, usa tudo nele. Usa tudo, usa tudo, usa tudo nessa carniça. Usa tudo, família, usa tudo. Para, 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 para. Que shield é esse, velho, para. Deu bom, deu bom, matamos, deu bom. O Joseph tem maior cara de ser safadão na família. Que isso? Do nada. Só comentando. Vamos, Brito, Brito, florzinha. Estudei, receba. Nossa, que tanto de dash é esse, papai? Dei meu máximo de dano, é com os senhores agora. Ué, Brito, esse aqui tá pedindo pra tomar. Ah. Mano, tá galera, esse aqui é o melhor boneco do LoL, velho. Nossa, mano. Você sabia dessa, Joseph? O E do Deer não deixa o dragão me empurrar, bota fé? Quando eu transformo no time exato e dou o stunzinho. Uhum. Você não toma o Kinnokan. E para sair da base sempre apertando o E, galera, que você ganha muito speed, tá ligado? Então o Deer é E toda hora, mano. Será que eles estão arauto, velho? Não sou nada, pô, não sou maluco. Esse cara é doido, esse cara é doido. Falta que se ele tiver o W dele, fodeu, velho. Relaxa, Joseph. Relaxa. Vivão, pô. Vivão. Ah, que isso. Mano, meio Deer, velho. Tô nem aí, velho. Olha esse rework, mano. Mano, eu tô jogando Deer que tem só 10 minutos. A minha primeira impressão é que é o melhor rework que a Riot já fez, mano. É o melhor, velho. Eu acho muito forte. E morreu o Silas e... Caralho, o stun dele dura muito, mano. O W, o tempo de chegar pra stunar o cara, velho. Vou tentar divear ela, se liga. Ó. Rapidinho, agora eu vou embora. Pronto, dei meu dano. Vou te na torre, vou te na torre. Calma, 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 calma. Acabou aqui. Vou só salvar o brother. Com o Brito a gente vira, talvez? Tô chegando. Tô sem nada. Vambora, Brito, que é nóis por nós aqui, meu cachorro. É nóis por nóis, Britola. Dois dinossauros, mano. Ai, velho. Quase. Abraço do maníaco desse segundo item, viu, galera. Lacre Marquinha? É, era bom ter lacre, né? Vou comprar seu lacre então aqui, meu brother. Bora. Pera aí, pera aí. Só deixa o like e um comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Pode ir, Brito. Compra gostoso. Compra gostoso, Brito. É só engolida, mano. É que... Tipo, eu dou um E normal, aí tem aquele E que vai me dar mais speed. Como que faz pra eu conseguir sempre ir ali? É... Você tem que ficar de olho na sua passiva. Tem o cooldown da passiva. Deixa eu ver. Aaaaah, é só a passiva. Aaaaah, esses 40 secs aqui, mano. Entendi, velho. Coloca de skill e dá 2 auto-attaques e você reduz esse cooldown. Entendi. Oi. Ai, velho. Quase, mano. Marquinha, esse E tira stun da caixa do Veiger? Mano, acho que sim, né, Joseph? Não é tudo? Tipo o ultimate do Olaf. É, olha lá. O R do Olaf. Mano, é igual a BKB do Dota, galera. Quem veio do Dota aí tá ligado, velho. Ó, dá pra ficar nessa investida por muito tempo. Caralho, o bagulho fica perma. Até o meu próximo auto-ataque o stun, mano? Sim. Caralho. Até você trocar. Que delícia. Chegando. Vai, Britola. Matelho. Ah, que isso. Canado. É, não brinco, não. Brincadeira, brincadeira. Que isso? Poda, hein, mano. Gostei, velho. Na moral, como eu gostei desse boneco. Meu Deus, velho. É, pra bater na torre tem algum macete, Joseph? Tipo, qual skill dá mais dano? Será, mano? Ó, tô testando todas. Parece que o primeiro ataque... Não. Só ganha... A melhor pra bater em torre vai ser o quê? Porque é os contact speed mesmo. Vou te destruir e destruir. Que Deus amém. Tá bom. Amiguinho, hoje não, meu parceiro. É mesmo? O guerreiro perguntou qual que é o campeão do W. É um javali ou eu tô doido? É um dos quatro irmãos da... Dos semideuses de Freyord. Que não foi lançado ainda. Javali de ferro. Ah, é um full campeão possível que vai vir, né? Imoral esse meu tio. Ah, você acha mesmo que vai correr de um... Mano, é sério o que você acha? Nice! Bom, olhando assim, Joseph. Você jogou com ele top e pá, beleza. Mas, mano, eu falo que ele vai ser melhor na jungle. Eu acho que vai ser melhor no top. Eu contra o Joseph, galera. Mas por que você fala que vai ser melhor top? Porque ele tem um ótimo clear wave. Então, na jungle isso, tá ligado? Também é o... E ele assusta no top, viu? Ele assusta. Vem cá, R15. Ah, não. Que isso? Caralho, mó bomba, fio. Desica bombou o Joseph? Ixi. Caralho, Joseph. Que história é essa, pai? Ah, drolei. Mano, e se eu fizer couraça e depois fazer semblante, mano? Mesmo sabendo que semblante é ruim, mano. Ah, cara. Eu acho que semblante vai ser core nele. É, não é? Eu também tô sentindo que semblante deve encaixar, mano, por causa desse W roubado aqui. Isso. Pra solar um Baron, Joseph, você acha que o ideal é ficar apertando RQ ou um RWzinho pra curar? Qual que seria o ideal? Será, mano? Um RQ vai ser o mais rápido, só que, né, ele vai perder muita vida. Um RW vai ser mais safe. Que isso? Gente, ginástica fechado. Bora. Ah, qual é, família? O cara roubou a carnista do Baron, mano. É assim que você vai caindo, né? Puta que pariu, velho. É assim? Pô, tava quietinho ensolando o Baron, mano. Ih, morreu. Ah, escobrado, 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 escobrado. Mano, eu consegui dar um WW no meio da luta é muito pica, velho. Ninguém entende nada. Tipo, ó, eu com esse HP, eu enfrento o Joseph fácil, galera. Por quê? Por causa do WW. Fora o boneco do meu lado aqui, né? Esse campeão poderoso aqui. Joseph. Volta. Pera aí. Nah, que isso? Beleza. Ih, moral. Essa carnista de boneco, família. Ih, moral. Olha eu correndo. Nice, trova. Tamanho do shield, mano. Que isso, hein? Aprovado, viu, mano? Aprovado, velho. Nossa senhora. Por favor, Riot. Mais rework certo como esse do Udyr, mano. Me fala aí você, galera, nos comentários e no chat. Qual campeão merece um rework? Shyvana. Pô, Shyvana dá um negócio legal, hein, mano? Vai criar a sala aqui. Vai criar, vambora. Nossa, eu tanquei 38 mil de dano. Vamos ver dano auto mitigado. 58 mil de dano auto mitigado, velho. Алântara! Cal המ recompensando homenалagem, velho! Opposibilemovoc. 10 mil de dano. Cada coisa tragic que foi emp Jimény. Um boom atrás. liner dano voltei logo ao verãoлично. Mulher também.